Entra, entra. Ué, cadê meu pai? Você falou que ele tava esperando a gente aqui. Ah, ele já tá caminho, já tá chegando. Mentira! Você mentiu pra mim de novo! Olha aqui, Otávio, meu amor, vem cá, senta aqui. O lugar do filho é junto da mãezinha, você tem que ficar comigo. Mas eu quero ficar com meu pai. Meu pai gosta de mim, de verdade. Você é só filho que gosta de mim, só pra mentir pros outros. Eu não quero mais mentir pro Afonso. É legal, eu gosto dele. Eu não quero mais voltar pra casa do Afonso. Eu não quero mais enganar ele. Tá bom, meu amor, olha só, então você não precisa mais voltar pra casa do Afonso. Você pode ficar aqui comigo, só nós dois juntinhos, como sempre foi, hein? Tudo vai voltar a ser como era antes, filhote, ó. Prometo. Mas eu gosto do meu pai. Ele gosta de mim, de verdade. Você também? Eu também tava feliz morando lá com a gente. Vamos morar nós três juntos. A gente tava tão feliz. Olha aqui, meu amor, realmente, eu não queria te dizer, mas eu vou falar. O Kaique, ele não gosta de mim. Ele não gosta de você, ele não gosta de ninguém. Mentira. Não, é verdade. A única coisa que ele gosta é de dinheiro, meu amor, do maldito dinheiro. Mentira! Então, Otávio, sabe por que ele te levou lá pra aquele lugar horroroso? Sabe? Porque ele queria a grana, a sua grana, a sua herança do seu avô como resgate. E aí ele viu que não ia conseguir nada de mim, que eu não ia dar. Aí ele pegou e te abandonou lá, sozinho. E eu fui lá pra te salvar. Nervosa, desesperada, pra te buscar, meu amor. Mentira, ele gosta de mim, de verdade. Olha aqui, você ainda é muito pequeno pra entender essas coisas. Mas quando você crescer, meu amor, você vai me dar razão. Você vai entender. Mentira. Você que é má. Você que é mentirosa. Eu quero meu pai. Olha aqui, garoto. Para. Para. Para agora. Se eu sair dessa casa, deixa eu ver meu pai. Dessa casa você não sai. Vai pro quarto. Vou contar até três. Vai pro quarto. Mano. Quando é que vocês levaram o Otávio? Fala, Tony. O Otávio tá bem. Vai continuar bem. Ao contrário de você, que tá numa situação bastante desfavorável, hein? Você não pode fazer nada comigo, Tony. Já te falei. Tem mais gente comigo nessa história. Se alguma coisa me acontecer, o doutor Afonso vai saber na mesma hora que o Otávio não é o neto dele. É mesmo, Caíte. E quem é que tá com você nessa história, hein? Me conta. É a Olivia? Eu tenho uma má notícia pra te dar, hein? A Olivia foi convidada pra trabalhar com um modelo no Japão. Embarcou já umas duas semanas. Porque nessa altura, a nossa doce modelete nem lembra mais que você existe. É mentira. A Olivia não ia largar a faculdade pra trabalhar no esteril. Para. Para com esse alibizinho fubar, rapaz. Não tem ninguém com você nessa história, Caíque. Você tá sozinho. Tá completamente sozinho. O que você vai fazer comigo, Tony? Não sei ainda, mas... Eu confesso que eu não queria estar na tua pele, hein? Você vai me matar? Então vai. Me mata! Calma. Menos, Caíque. Tá? Menos. Olha, pra você não me ter então uma conta, Eu vou deixar você soltar. Por gentileza. Podem amarrar ele. Vou deixar eu no outro. Eu acho que ele vai cortar ele. Eu vou deixar você seljskiques. Você é o trouxe. Coelaborafo, descobertas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.